Salve galera, eu sou Thiago Pugliesi, estamos aqui para mais um treinão, dessa vez eu escolhi treino de membros superiores com trabalho de abdominal. É uma combinação que dá muito certo, que eu gosto muito, muito boa, muito legal para quem faz muitos esportes aí que envolvem membros superiores, pessoal que joga basquete, pessoal que joga beach tênis, pessoal que joga vôlei, handball, todos os esportes que você usa muito membros superiores, tênis, né? Você precisa ter esse desenvolvimento de força de membros superiores, precisa ter trabalho de abdômen e eu resolvi fazer um treino bem forte, bem intenso, que contemple todas essas habilidades. Bem, vou descrever esse treino para vocês e ele vai ser da seguinte forma, a gente vai fazer ele como se fossem três blocos diferentes. No primeiro bloco, os três exercícios são, flexão de braço, que a gente vai fazer 12 repetições, você vai sempre tomar cuidado para o seu braço não estar muito aberto, o braço relativamente fechado, abaixo da linha do ombro, posição da mão na linha do peitoral e aí no segundo exercício, a gente vai para uma pranchinha, sobe e desce. Nessa pranchinha, sobe e desce, você vai posicionar suas mãos embaixo do seu cotovelo, descer, um lado subir e alternar toda vez que você for descer novamente. Então, desce um lado e depois desce o outro. O terceiro exercício é o abdominal canivete, que é o abdominal que faz um encontro aí, da mão lá no pé com joelhos e cotovelos estendidos. Fez as três séries, entra no segundo bloco. Doze flexões. Aí já entra em direto, uma pranchinha, sobe e desce. Fica! Daí. Daí. Daí, daí. Daí, daí. 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 Primeiro round, nessa hora você pode dar um intervalinho ou continuar direto, vai para a gente ver como é que o seu corpo funciona, 12, vamos entrar na pranchinha, a sensação já muda sensivelmente aí, primeiro, segundo, 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 segunda série. Vamos a série galera, bora, temos uma sériezinha, vamos lá, 12, uma flexão frita, mas a pranchinha é pior ainda, 10, é o melhor, né? Isso aí, primeiro bloco concluído, essa é a parte 1 do treino, quinta-feira vai estar aqui a parte 2 do treino, para a galera que já tem a plataforma WeBurn, já recebeu esse conteúdo todo do Thiago Pugliese On Demand, fica ligado para você receber também, ativa o sininho aí para você ficar ligado em tudo que estiver acontecendo. Tamo junto!